Lá na cidade de Patos, câmeras de segurança flagrou o momento da ação, nas imagens aí, você vai ver que um homem com uma faca entrou no estabelecimento e anunciou um assalto. Duas funcionárias estavam no caixa da farmácia, de acordo com a proprietária, o bandido levou aproximadamente 600 contos de réis, 600 reais aí. Levou 600 reais, fugiu pela lateral do estabelecimento como se nada tivesse acontecido. Esse caso que vem lá da cidade de Patos, capital do sertão. Alô, Patos! Ó, deixa eu falar pra você, ao Rio Alto...